A Nova Bus, do Grupo Volvo, ganha o maior contrato de ônibus elétricos da América do Norte. Para saber mais sobre o assunto, nos siga nesse vídeo, marque o sino para receber mais notificações, se inscreva no canal e esmalte o like. Junte-se a Volvo com um ao zero acidentes. A Nova Bus, fabricante de ônibus e empresa do Grupo Volvo, ganhou um contrato para fornecer até 1.229 ônibus elétricos na província de Quebec, no Canadá. Os ônibus elétricos LFSE+, de 12 metros, serão entregues durante três anos, a partir de 2025, e contarão com o sistema modular de propulsão elétrica GEN3, da Bay System. O contrato inclui um pedido inicial de 339 LFSE+, e opções para mais 890 unidades, para entrega em cidades da província de Quebec. O fornecimento foi vencido pela operadora Société de Transporte de Montréal, STM, atuando em colaboração com a Associação de Transporte Urbain de Quebec, a TUC. De acordo com a Nova Bus, o contrato é o pedido único mais significativo de ônibus elétrico na história da América do Norte. O pedido inicial de 339 unidades envolve o valor de 583 milhões de dólares canadenses. A opção de mais 890 ônibus representa outros 1 bilhão 531 milhões de dólares canadenses. No total, o fornecimento das 1.222 e 29 unidades alcançará o valor de 2 bilhões e 114 milhões de dólares canadenses. O ônibus Nova Bus LFSE+, é um modelo elétrico urbano de 12,2 metros de comprimento, com bateria de longo alcance. O veículo apresenta uma solução de mobilidade inteligente, que combina a plataforma Nova Bus LFSE, uma estrutura durável e comprovada, que facilita o acesso para pessoas com mobilidade reduzida, com as mais recentes inovações em eletromobilidade e segurança. Os ônibus LFSE+, serão entregues em um período de 3 anos, a partir de 2025. As estruturas dos veículos serão construídas na unidade de Saint-François de LAC, e os ônibus serão montados nas instalações de Saint-Eustache, na província de Quebec. Todos os modelos LFSE+, da Nova Bus, serão equipados com os mais recentes sistemas elétricos de acionamento e controle da BAE Systems, o GEN 3. A diferença entre o LFSE+, e o LFSE, é o alcance, sendo que o primeiro pode oferecer maior capacidade de bateria e, portanto, de alcance. Uma característica fundamental do mais recente sistema de acionamento elétrico GEN 3, é a modularidade do sistema de controle do inversor, referido pela BAE Systems como seu sistema modular de controle de potência, cuja principal função é controlar o motor primário de tração, e a capacidade para adicionar módulos com capacidade adicional de armazenamento de bateria. O MPCS da BAE Systems permite que a Nova Bus expanda e ou reduza a capacidade da bateria de cada ônibus, com relativa facilidade, pois possui combinadores de bateria adicionais que permitem a adição de baterias caso seja necessário. Os ônibus Nova Bus, que estão sendo entregues, já são equipados com o sistema GEN 3, com uma solução de pacote de 4 ou 6 baterias de 98 kWh, totalizando 392 kWh, ou até 588 kWh de potência, dependendo da aplicação. No entanto, esta configuração MPCS padrão já permite que o Nova Bus adicione 8 pacotes de bateria para até 784 kWh, antes que um módulo combinador de bateria adicional seja necessário. O GEN 3 compreende 4 produtos principais. O MPCS modular, o MAPS, que é o Modular Accessory Power System, que fornece energia auxiliar direta e contínua de 28 volts, para acessórios do veículo, como controle trifásico do ar-condicionado, de sistemas como o ar-condicionado, a direção hidráulica, compressores de ar e outros sistemas. O motor elétrico de imã permanente GPM 12, a unidade de controle do sistema, que fornece uma interface do operador, monitoramento e controle do sistema e garante o fluxo de energia ideal de e para os componentes do sistema. A Nova Bus destacou que este pedido reflete o compromisso político do governo de Quebec de eletrificar o transporte público com o objetivo de ter 55% da frota em utilização com força por elétricos até 2030 e que todos os novos ônibus adquiridos a partir de 2025 serão 100% elétricos. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, marque o sino para receber as nossas próximas notificações e esmague o like. M-TED, a mobilidade do futuro.